Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim apresentar um perfume para vocês. E na verdade é uma amostra grátis que eu recebi do site Épica Cosméticos, uma compra que fiz. E aí o bom desses sites é que você, dependendo de você já é a Épica Cosméticos, pode ser qualquer outro, como Beleza da Web, René e tal, eles sempre mandam amostras grátis. E às vezes essas amostras são de perfumes que você já conhece e às vezes são de perfumes que você ainda não conheceu. Bem, os dois perfumes que eu recebi são perfumes que eu já conheço e tal, e eu quis compartilhar com vocês. E aí eu resolvi, ah, já que eu não estou com perfume, então eu vou fazer a resenha aqui juntamente com a amostra que aí fica melhor. Bem, o perfume que eu vou apresentar para vocês é o Vitória, não, Vitória, certo? Da Vitória Inox, que é Swiss Army. Bem, é um nome meio estranho, né? Mas essa Vitória Inox, ela é uma empresa suíça bem famosa por fabricar canivetes, né? Bem, é material de cutelaria, na verdade. Bem, esse perfume aqui, Vitória, ele é um perfume assim, como eu posso dizer, sofisticado. Imagine a seguinte cena, você vai tomar um banho de cachoeira, certo? E aí sai com aquela sensação de fresco, aquela sensação de paz. E aí, em seguida, você vai para um hotel, sabe, trocar de roupa, vestir um vestido bem elegante, ou qualquer roupa que você queira, e você vai para uma festa. E você vai estar usando uma fragrância que vai te remeter tanto aquele banho de cachoeira que você tomou, como, digamos assim, o glamour da festa que você está indo. E aí, pronto, é o Vitória, mais ou menos assim. Ele é um perfume extremamente agradável, extremamente sensual, mas muito sofisticado. E aquele, digamos assim, aquele perfume limpo, sabe? Ele nem é doce demais, nem é frontal demais, pelo contrário, ele é bem equilibrado, ele é bem harmonioso. Ele é justamente um perfume para mulheres, assim, que gostam de marcar presença, sabe? Que gostam de chegar em um local e dizer assim, olha, eu cheguei e vou arrasar. Bem, ele é um perfume não agressivo. Você pode usar ele à vontade, que as pessoas que estiveram ao teu redor vão ficar curiosas para saber qual a fragrância que você está usando. Que isso é muito bom, né? Sempre. O que eu posso dizer para vocês desse perfume é que ele é muito gostoso. Dá uma sensação, digamos, que você está usando uma fragrância, sabe? Mais glamourosa, sabe? Dá até a ideia de que aquele perfume foi feito para você. Só que é um perfume bem intimista, bem seu, pronto, é o Vitória. Eu vou ler para vocês as notas que compõem esse perfume, tá? Que vocês vão gostar, sabe? As notas de saída nós vamos encontrar a ameixa, a frésia e cassis, groselha preta. Notas de coração, rosa da bulgária, violeta e liro do vale. E as notas de fundo, cedro, sândalo, mirra e almisca. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. A primeira nota você vai perceber logo a ameixa. Mas assim, uma ameixa bem leve, sabe? Nada muito forte, nada muito intenso. Uma coisa bem suave mesmo. Depois, você vai perceber, é o liro do vale. Para quem já sentiu essa fragrância. Agora, depois de uns 40, 50 minutos, uma nota que vai ficar muito evidente é a mirra. Quem já teve a oportunidade de sentir a fragrância da mirra, com certeza vai identificar. É um cheiro completamente diferente, sabe? Eu acredito que é justamente a mirra que dá esse toque final ao perfume. Vale a pena você conhecer. É uma fragrância que tem um aquele mistério. Tem uma coisa a mais, sabe? Assim, quem não conhece o perfume, fica tentando adivinhar. Poxa, esse perfume tem alguma coisa. Tem... Tá entendendo? Sabe aquele perfume que desperta uma curiosidade? Pronto. Ele é um perfume que, na minha opinião, ele teve pouca propaganda, assim. Eu, particularmente, não vi tantas, certo? Não teve muito marketing, não sei porquê, mas vale a pena conhecer. E, é... O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Ele é um perfume casual, certo? Mas extremamente, é... Sofisticado. Porque, muitas vezes, as pessoas pensam assim, Ah, se ele é casual, então é um perfume simples. Não é assim. O perfume casual, ele pode ser... Digamos assim, versátil, né? Usado durante o dia ou durante a noite. Mas ele tem a sua marca, ele também tem a sua personalidade. Então, eu digo para vocês que, mesmo ele sendo casual, mesmo você podendo usar ele durante o dia ou à noite, ele é um perfume extremamente sofisticado. Então, você usando, acredito que você vai chamar a atenção, com certeza, de muita gente. Outro detalhe importante é que ele é extremamente agradável nos dias quentes. Sabe assim, quando chega o verão, que você geralmente fica naquela dúvida e que perfume usar para não agredir ninguém e também não correr o risco de abusar o perfume. Pronto. Esse aqui também é uma fragrância que te dá essa sensação que você não vai enjoar nunca do perfume. Pelo contrário, ele sempre vai estar ali próximo a você. Uma coisa. A projeção é moderada, certo? E a fixação passa das 10 horas, tá? Eu vou colocar... Eu vou dizer até as 10 horas, para não exagerar demais, mas ele passa um pouquinho, certo? É um perfume que, infelizmente, tem um preço salgado, tá? Ele custa entre R$199,00 até uns R$415,00, né? É salgadinho, eu confesso a vocês. Mas aí é o que tá. Pesquise na internet, certo? Porque sempre site para site, sempre tem desconto, sempre tem promoções, então você acaba comprando um perfume com um preço bem legal, bem acessível. Então, os sites que geralmente eu indico, Épo Cosméticos, Beleza da Web, Renner, principalmente a Renner, eu gosto muito de comprar na Renner, é Sephora e Sephora. Lembrando sempre que os vídeos não são patrocinados, tá, minha gente? Eu digo assim, para você adiantar os sites gratuitamente, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, certo? É um perfume que vale a pena você conhecer, caso você diga assim, não, eu não queria comprar o perfume, eu queria uma amostra grátis. Você pode fazer, sabe o quê? Se você for fazer uma compra na internet, em algum desses sites, você coloca naquele campuzinho de mensagem, pedindo algumas amostras de perfume, e coloca os perfumes que você tem vontade com isso.